Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho certeza em que horário você está vendo esse vídeo, mas duas certezas eu tenho. A primeira é que eu me chamo Anderson Loyola e a segunda é certeza que Curitiba não está mais em bandeira vermelha, por isso esse vídeo só traz notícias boas. Então fique atento, o Boletim Semanal está começando. Está com saudade de vir para a igreja? Eu acredito que sim. Não, infelizmente os cudos ainda não serão presenciais, mas você terá a oportunidade de participar do primeiro drive-thru de 2021. Este evento acontecerá agora, neste sábado, dia 10, das 15h30 às 17h30. Eu vou te explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Essa será uma oportunidade de você trazer para a igreja os seus dízimos, as suas ofertas, mas principalmente contribuir com a nossa asa. As nossas prateleiras estão quase vazias e, como você sabe, a asa auxilia muitas famílias aqui em Curitiba. Então você pode estar contribuindo com a asa e ajudando, claro, essas famílias também, trazendo cestas básicas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Então no drive-thru você terá a oportunidade de dizimar, trazer a sua oferta, que é muito importante, contribuir com a asa para continuar auxiliando essas famílias em tempo de pandemia, que é muito importante. E ao final dele, nossos pastores estarão ali fazendo uma oração por você e sua família. Com segurança, claro, com distanciamento, questão de máscara, vocês no carro, todo aquele protocolo que a gente já sabe. Então anotou na sua agenda? Dia 10, agora no próximo sábado, das 15h30 às 17h30, drive-thru na Igreja Central de Curitiba. E reforçando o recado que eu passei na semana passada, a Igreja Central possui apenas um número para contato, que é esse que aparece aqui no seu GC que você pode salvar no seu celular. Ligação, WhatsApp, é apenas um contato. Para resolver ali alguma questão de secretaria, tesouraria, tirar alguma dúvida, é tudo pelo mesmo número, tá ok? E começamos uma nova série chamada Conectados em Cristo. Eu acho que você já está familiarizado com esse nome, na verdade? Sim, é o mesmo nome da nossa série, que vai ao ar todos os dias, 5h da manhã, no YouTube e no Facebook. Todos os domingos, às 19h30, os nossos passores abordam os mesmos temas que foram estudados durante a semana, aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento. Então fica aqui o nosso convite, todos os domingos, às 19h30, com os nossos passores aqui da Central, a nova série Conectados em Cristo. Eu não vi uma se abrir, eu não vi o coxo andar... Pois é, música não é a minha área, mas é dele, Jefferson Pilar, dia 23 do 4, agora, finalzinho do mês de abril, Jefferson Pilar estará conosco no Culto Jovem, às 19h30. Participe! E para encerrar, eu quero aqui, em nome da igreja, agradecer a sua participação na nossa Semana Santa. Foi uma semana muito trabalhosa, mas muito abençoada e muito poderosa também. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Lembre-se, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. O Boletim Semanal fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!